Vira e mexe, o brasileiro se depara com algum problema que sabe que a solução só vem por via jurídica. Só que quando vai colocar na ponta do lápis os gastos com advogado e taxas, tem muita gente que desiste de buscar o seu direito. Foi vendo essa brecha que o núcleo de práticas jurídicas da Universidade Tiradentes, em Segipe, estendeu suas atividades fazendo orientação, conciliação e até acompanhamento jurídico para algumas pessoas em áreas do direito civil, da família e do consumidor. Aqui a gente até costuma falar que nós somos uma espécie de extensão da Defensoria Pública. Inclusive, por lei, nós temos até, nós gozamos da prerrogativa de prazos em dobro, assim como a Defensoria Pública tem. Então, nosso público-alvo realmente é aquela população carente, como nós colocamos, que não tem condição de contratar um advogado particular, não tem condições de custear um processo judicialmente, pensando em taxas, custas processuais que se exigem. E o núcleo de práticas jurídicas dá todo esse apoio, desde a orientação até o acompanhamento processual, até o final da sentença. Segundo o Garcia, não há um critério estabelecido para definir a pessoa de baixa renda. A análise é feita no próprio núcleo. Na parte jurídica, o trabalho é feito basicamente pelos alunos do curso de Direito da própria Universidade, com acompanhamento de 12 professores e um corpo técnico de profissionais envolvendo a área contábil, assistência social e psicologia. Nós temos o aluno de sétimo e oitavo períodos do curso de Direito, no qual eles têm já uma bagagem do Direito Material, já consolidado teoricamente na academia, e ele vem para o núcleo de práticas jurídicas justamente para colocar em prática esse conhecimento. Para entender que o processo é bastante simples, quando uma demanda chega aqui na recepção do núcleo de práticas jurídicas, automaticamente, por meio de um sistema, os professores já recebem a informação do caso e começam a orientação dos alunos. E aí, um deles é escolhido para proceder com o atendimento à pessoa que procurou o núcleo. Como qualquer outro escritório, grande escritório jurídico, nós temos um fluxo de atendimento, que nós fazemos toda orientação, acompanhamento processual de uma população que não tem condições financeiras para poder custear o processo e contratar um advogado particular. Em média, são realizados no NPJ da Rua Lagarto, no centro de Aracaju, cerca de 100 atendimentos mensais. Os mesmos serviços também estão disponíveis nas cidades de Itabaiana, Estância e Propriá, na sede da Universidade desses municípios.